Nothing more for you Eu continuo aqui, feijoada de inverno aqui, 23ª edição Olha minha amiga Narjala, esposa do meu amigo Minotauro Que estão realizando esse evento aqui Casa cheia, ambiente bacana, local bacana né E um cenário maravilhoso né Maravilhoso, ficou bonito né gente Espero que vocês tenham gostado Não, amei, amei o local, a estrutura maravilhosa Gigante o evento Narjala, mais ou menos atingiu a expectativa do que você imaginava Você, Minotauro e todos os outros que estão fazendo o evento Superou a nossa expectativa Público lindo, maravilhoso Mais uns 6 mil pessoas aí Estou muito feliz Estou bacana, também estou feliz de ver o evento bacana Sucesso E tamo junto, obrigado pela parceria Se não foi por você, não sei se eu estaria aqui não hein Obrigada mais uma vez pela sua parceria com nós Sempre será muito bem vindo ao nosso evento Obrigado minha amiga Narjala Proprietária que fazendo esse evento também De como o Fernando e seu esposo Minotauro Eu continuo aqui Fejo a hora de inverno aqui em Chapada dos Guimarães Pra você Do meu amigo Minotauro e da Narjala Estou aqui com o meu parceiro Ele que é uma pessoa bacana Mário Conto de Bagador Como que é o nome dela? Doutora Cristiane Padim Doutora Cristiane Padim Padim, doutora Cristiane está bem O look está impecável, doutora Muito obrigada Eu agradeço Pra honrar o local A festa que está linda O evento merece Merece, merece Merece toda a dedicação da gente Enfim Investimento de iluminação De luz Da gente pessoal Lugar tão maravilhoso Parabéns pelo look Meu amigo Marifono Hoje o senhor também se emocionou Com a homenagem que nós fizemos Pra dona Azosa Emocionei muito Ela merece Essa mulher que mexe O senhor tem todos Predicados É uma excelente mulher Excelente pessoa Parabéns Por vocês Terem essa iniciativa De fazer a sua homenagem A Azosa Parabéns pro senhor De ser presente Nos meus eventos O senhor é um cara Que vive a vida Com intensidade Isso que é importante A vida não é só trabalho e dinheiro Tem que ter esse momento também Fala pra quem Só pensa em dinheiro aí Olha Existe E quem só pensa Em acumular riqueza Poder Esqueça de viver a vida O senhor é uma pessoa Que é desembargador Mas não deixa de viver A sua vida pessoal Infelizmente Nem pessoas Que esquecem Que a vida Passa no átimo de segundo Ela é muito curta Seu filósofo Já disse uma vez Pra você Nosso Busque diz Que a vida é muito curta Pra ser pequena Então aproveitá-la A vida é muito curta Pra ser pequena Doutor Mário Cono Desembargador É pra você Eu continuo aqui Em Peixão de Verna A família do Coronel Assis daqui Você cresceu Hein menina Pois é Tomou fermento Dois anos Que eu te vi Estava desse tamanho Acho que foi geléfico Tudo ótimo Graças a Deus Coronel Curtindo aqui com a família A vida não é só trabalho Exato A vida não é só trabalho E hoje Parabenizar aqui Essa grande festa Que é a nossa Peijoada de Inverno Tradição Do povo Cuiabã Do povo Bato Grossense Parabéns Parabéns pro senhor Obrigado pela entrevista Final do ano Tchau vota no Variedade Voto pra gente fazer Um balanço Da atividade parlamentar Deste ano Vamos juntos É isso aí Coronel Matisse Marcando presença Aqui na Peijoada de Verna Principalmente com toda a família Olha lá do meu amigo Voltinho Da Voltinho Produções Voltinho Praticamente chegando No final do ano E a lua morena Com grandes eventos ainda Exatamente Não poderia deixar De agradecer você Sobre a homenagem Que você fez Pra minha mãe Guiabá Vale da Grande Mato Grosso Comentando A autenticidade Da homenagem Que você fez Com muita grandeza Pureza E sobre a lua morena De fato João A peça não para Flashback da independência 9 de setembro João Elma 14 de outubro Vai ter o Guilherme Santiago 3 de novembro Molejo 4 de novembro Enfim Quer saber da programação Da Voltinho Produções Da lua morena Fica ligado aqui Variedade É isso aí Eu continuo aqui Fijão de Oliveira 2023 Voltinho Produções De lua morena Dona Zosa Beijo Pra você Meu amigo Rafael Minotauro Tá realizando Juntamente com a sua esposa Najara O Fernando E também O Jean Castilão Meu amigo Rafael Minotauro E aí Tá feliz com o resultado Do evento Você falou um painel gigante Som maravilhoso E uma galera bacana Hoje aqui Primeiramente aí Um abraço pra galera Do programa Do meu amigo João de Oliveira João Isso aqui é a realização De um sonho Cara Eu sempre quis montar Meu próprio evento Eu fico até emocionado Em falar nisso E hoje eu tô tendo A oportunidade De criar isso Graças a Deus Deu certo Teve alguns imprevistos Aconteceu uma aventaria Sempre acontece É tudo no tempo de Deus Eu digo assim Que se não fosse ele Isso aqui não teria acontecido Então Eu peço desculpas Se faltou algum detalhe Mas a gente tentou Dar o máximo E a gente vai caprichar Cada vez mais Parabéns pra você Obrigado pela parceria Só tô aqui por causa de você Meu parceiro Muito obrigado João Você sabe que nós erramos Última hora Você ganhou o jogo Eu continuo aqui Fez hora de inverno Realização Rafael Minotauro Najara Fernando E também Jean Pra você Não tem mais Pra você A CIDADE NO BRASIL